Nós fizemos questão de que essa celebração dos 90 anos tinha de ser feita aqui, aqui em casa. Nesse lugar onde nós estamos, aqui atrás, há um sinal que foi feito de onde era a palhota do Malengan, o avô de Samor. Esse sítio onde nós estamos aqui era o quintal dele e, à volta, eram as machambas dele. Quando Mandande casa, como todo homem moçambicano, sai daqui e vai construir ali, perto da casa do pai, mas sai do agregado familiar do pai e estabelece o seu próprio. É lá onde nós estamos. Esses lugares são simbólicos para nós. E porque simbólicos, qualquer ato de profundo valor para nós, voltamos para aqui. Fizemos questão de celebrar os 90 anos de Samora com a comunidade local. Para que eles guardem aquele orgulho de ser, Samora é fruto deles, é parte desta comunidade. Mas nós sabemos que Samora fez família, família dele, da sua escolha, da sua opção. Acontece que os meus filhos já me tiraram, o que eu queria dizer, já me tiraram da boca. Fizemos questão de que Eduardo Mandilani estivesse aqui. É por isso que o Ed está aqui. Fizemos questão de que Marcelino dos Santos estivesse aqui. É por isso que a Ilunda está aqui. Fizemos questão de que Lopes Temba, onde é que está? Estará por aqui? Talvez não tenha conseguido chegar. Um Lopes Temba estivesse aqui, que é um dos fundadores da Freire. Fizemos questão de que um dos colegas de Samora, no primeiro, no curso, que era o segundo, não é? O vosso era o segundo. O segundo curso de treino na Argélia, de preparação para ser soldado. Eduardo Negria está aqui. Que estivesse aqui conosco hoje. Fizemos questão de que pessoas muito próximas, aquelas que se tornaram a equipe, aquilo que se pode dizer a equipe fechada de trabalho, de sonhar, de construir. Eu vou mencionar alguns nomes. não querendo dizer que não haja muito dos outros. Mas é com muita alegria, é com muita gratidão que nós temos aqui, nesta sala, pessoas como Oscar Monteiro, pessoas como Zé Luís Cabasso, pessoas como Luís Bernardo Dona. Esses são exemplos. Mas talvez tenha que mencionar Zacarias Copela, o modelo de como moldar os jovens, desde pequenino, e moldá-los para se tornar um líder. E toda essa nossa filosofia de investir nos jovens, está aqui. Nós fizemos questão de que aqueles jovens soldados que se tornaram generais, mas que foram eles que libertaram esta pátria, estivessem aqui, estão a olhar para mim. Por que não se levanta, chefe? Levanta-se. Os dois. Vocês dois. Exatamente. Américo com fumo. Esse, este é do grupo, esse é primeiro do grupo, não é? De Samora. Mas estes dois, o Hamatai, Américo com fumo, são eles que quebraram aquela coisa que se chamava quebrar a espinha do colonialismo português na luta em Ted. Quando ele dizia, compreender a batalha de Ted, estão aqui. Nós que teríamos gostado que o Ajap tivesse estado aqui. que é o exemplo de como é que o nosso internacionalismo, mas a visão estratégica de Samora, de dizer, nós não vamos ser livres enquanto esta região não for livre. Moçambicanos serem parte integrante da luta e libertação da região, mais exatamente do Zimbábue. Nós fizemos questão que alguns embaixadores, que representam aqueles que nós vimos ali na região. Kenneth Kaunda, Julia Zenerer, Sere Tukama, esses líderes daqui da região, a tal famosa linha da frente. Alguns dos embaixadores estivessem aqui. Este embaixador da Tanzânia está aqui em representação. faz o bando se levantar. E, naturalmente, o nosso berço maior e são estas as pessoas que fizeram Samora que nós estamos a celebrar. Está aqui um outro embaixador, grande amigo, irmão de Samora, desde a primeira linha até, até, eu lembro-me quando Samora caiu, Sasungu entrou na minha casa ali, não conseguiu abrir a boca, não falou. Ele simplesmente agarrou, me abraçou, chorou, 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 não disse uma palavra. Está aqui o embaixador do Congo conosco, em representação de um grande irmão, de um grande irmão de Samora. Temos muitos outros. O que é que eu quero dizer? É que esta coisa de celebrar, para nós, tem dois grandes sentidos. Ter nascido aqui, pode-se dizer que foi uma casualidade. mas como foi dito neste vídeo aqui, Samora não surgiu de nada. Ele surgiu de uma história de luta aqui nesta região. E ele emerge, mas encarnando não só na sua família, mas na região, foi muito bem mencionado. Não vamos ter tempo de vos dizer, Maguiguan está aqui, e Xaimit está aqui, e naturalmente estou a olhar para alguém que é herdeiro de um gungunhano que está aqui à minha frente. Por favor, de se levantar. É isso. Ligar estas coisas que acontecem porque é uma espécie de ir buscar na raiz aquilo que nós somos, mas transformar essa raiz em sonhos e liberdades diferentes. É por isso que todos estes que eu mencionei como exemplos são parte da continuidade daquilo que surgiu daqui, desta raiz, mas que construiu mundos diferentes e raízes diferentes, sonhos diferentes, realidades diferentes. Foi dito aqui, e um deles veio falar, que é um dos antigos estudantes de Cuba. Um dos exemplos que com estes filhos dele, que posso dizer colegas, agora como são com cabelo branco, já são colegas, mas eram realmente os quadros, os quadros de Samara. Quando nós organizamos juntos a epopeia de mandar os estudantes para Cuba, não é verdade? havia duas mensagens importantes. Aquela seleção rigorosa de que em cada distrito tinha que vir um número exatamente igual de jovens, eram os nossos fundamentos de construir a unidade nacional. A unidade nacional não se constrói só palavras, faz-se. É preciso coisas muito concretas que consolidam a identidade uns com os outros com moçambicanos. É por isso que aquele grupo ali é muito importante para nós, por causa desse exemplo de modelo de como colocar as raízes daquilo que chamamos unidade nacional. Mas eu não estou aqui hoje para fazer uma intervenção longa, é só para dizer que, olha, aqui estão nossa família também. Eu quero mencionar, por exemplo, aqueles que os nossos filhos foram buscar as belas filhas deles e trouxeram para a nossa família e nós já temos netos. Não teríamos esses netos sem mais. Mas, porque faz muito calor, e mesmo essas coisas dos aros condicionais que nós fazemos aqui não estão a arrefecer o suficiente, eu vou terminar há quatro gerações aqui dentro dessa sala a geração que é aquela de Samora como eu disse mas há outra geração que é aquela que nós chamamos dos cucos agora são nos 50 não é? 60 ok já são nos 60 mas há a geração a seguir aos 60 que é dos 50 e temos também a geração dos 40 esta coisa de dizer é fácil dizer Samora vive em cada um de nós é mais difícil viver na prática essa afirmação emblemática dizer Samora vive em cada um de nós Samora não vive porque ele era um homem perfeito Samora não vive porque ele mesmo na sua governação que fez coisas extraordinárias não quer dizer que ele como humano não cometeu erros mas Samora é um símbolo e nós estamos a celebrar esse simbolismo porque qualquer nação tem que ter os seus símbolos tem que ter aquelas figuras à volta das quais nós nos identificamos e nessa identificação estamos a consolidar a identidade de quem nós somos nós somos moçambicanos e temos muito orgulho de ser moçambicanos e se há uma pessoa que com muita convicção defendeu que nós somos moçambicanos de tal maneira que as pessoas diziam oh moçambique Samora machete é importante que apareçam aqui pessoas nesses 60 nesses 50 nesses 40 anos nas vossas lutas de hoje nas vossas responsabilidades de hoje que as pessoas quando olham dizem oh fulano de tal oh moçambique encarnar moçambique é isso que nós estamos a celebrar nele ele disse muito bem nessa última intervenção quer dizer no vídeo que nós vimos ele terminou falando acho que todos nós quiserem somos livres o valor da liberdade o valor da liberdade é importante para nós temos a convicção de que sermos nós próprios é obrigação primeira e última de sermos moçambicanos a nossa identidade não pode deixar a venda os nossos princípios não podem quer dizer vacilar é preciso manter a espinha de moçambicanos e sabermos que nós como moçambicanos somos caracterizados somos reconhecidos somos respeitados por esta maneira de nos comportarmos e é isso que a vida de Samara deve continuar a ser exemplo para essas gerações para continuar a dizer ele vive em cada um de nós é nós sermos nos dias de hoje globalização ou não globalização o Moçambique tem que ter cara própria o Moçambique tem que ter uma identidade reconhecível respeitada e só pode ser feito por essas quatro gerações de que eu estava a falar aqui e o significado de nós estarmos aqui é dizer estamos a celebrar é mesmo assumirmos esse compromisso de cada um de nós tem que carregar na sua veia e na sua ação esta coisa de sermos moçambicanos sermos dignos nós próprios não andamos ao vento não nos ver mesmo quando há vento a gente pode baixar um bocadinho a cabeça para proteger os olhos mas não vergamos essa não foi a lição que Eduardo Mondiano nos deixou essa não foi a lição que Marcelino dos Santos nos deixou essa não foi a lição que esta Marina que está aqui que é o símbolo da luta sim mas o símbolo da mulher moçambicana todas essas pessoas aqui ensinaram-nos que moçambicano não se verga moçambicano não se verga pode inclinar a cabeça porque a areia que está mas verticalidade verticalidade eu sou muito preocupada com esse assunto de nós andamos assim parece que não temos direção parece que não sabemos muito bem onde é que nós vamos parece que a nossa identidade está um pouco com a venda é é é e para virmos renovar esse compromisso de beber da experiência de vida dele sermos nós próprios e finalmente sermos uma sociedade de justiça uma sociedade de iguais também aprendemos nós já soubemos o que sermos uma sociedade de iguais temos que buscar essas lições porque porque não há futuro para o nosso país enquanto nós não reconhecermos em cada moçambicano a sua dignidade e essa dignidade ser o reflexo da nossa própria dignidade viva viva que nós estamos aqui nós muitas coisas e nós nós Obrigado a cada um de vocês, a cada um de vocês, por terem vindo aqui. Um grande, 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 grande agradecimento e uma grande gratidão dos meus filhos, dos meus netos, da nossa família largada, porque nos fizeram recordar a nossa verdadeira família, são vocês todos aqui, a nossa verdadeira família.